Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bera MapleStory. Eu sou o André e vou começar uma série no canal chamada Legend 8500. Isso significa que vou mostrar pra você a sequência de criação de personagens que eu faria hoje se estivesse começando uma conta do zero. Nos próximos vídeos vou mostrar uma sequência otimizada que acho muito interessante para progredir a conta rapidamente, que consiste em um par 42 personagens por level 200 ou 210. Hoje eu parei o Main Kinesis do começo até o level 220, conforme mencionei nos vídeos anteriores. Então no vídeo de hoje você saberá qual a sequência de mapas recomendo para upar qualquer classe do começo até o level 210. Antes de iniciarmos, é importante lembrar. A lista que mencionarei são apenas sugestões baseadas no conhecimento que tenho no MapleStory e também baseada no que eu faria se estivesse começando uma nova conta hoje. Caso você conheça mapas melhores e mais interessantes para esse mesmo objetivo, escreva nos comentários e vamos interagir com os demais jogadores. Então, vamos lá! Note que aqui eu tenho a lista dos itens que eu criei antes. Todos estão com o Potential Tier Epic e 6% do stat principal da classe. Vocês são da arma e sub-arma, então 6% de Magic e TT. O Cinto eu acabei esquecendo, infelizmente, de colocar no último vídeo, mas ele está aí seguindo o mesmo padrão. 12 estrelas, Tier Epic e 6% do stat principal. Como o Kinesis está no level 40, o primeiro mapa será em Grandes, Savage Terminal, Abandoned Offices, Mr. Hazard Lair 3. Ele está nesse level 40 porque tem questline inicial. Como é personagem Hyper Burn, assim que eu terminei a questline inicial, ele ficou no level 40, o que significa que somos obrigados a terminar a questline inicial só para então poder upar livremente nos mapas. Nem todas as classes têm isso. Particularmente, não acho muito interessante porque o Mipo hoje começa praticamente no level 200. Seria mais legal se pudéssemos pular essas questlines no começo do jogo. Nesse mapa, você pode ficar até o level 46, que é o suficiente. Sobre as skills, recomendo maximizar as skills de dano passivo primeiro, porque elas fazem grande diferença na hora de derrotar os mobs e trazem um HK mais facilmente. Lembre-se de que um bom leveling consiste em um pai dando HK e o seu objetivo precisa ser esse. Isso vai te economizar muitas horas do pano. Por isso, no vídeo anterior eu mostrei que todos os itens já foram criados. Isso também facilitará o HK nos níveis mais altos. Agora no level 46, não se esqueça de upar as skills e o seu stat principal. Feito isso, vá para Maple World, Victoria Island, Six Path Crossway, Sleepwood, Swamp, Silent Swamp. É o primeiro mapa saindo pela direita de Sleepwood. Nesse mapa, você pode ficar até o level 61 e não se preocupe em pegar o level 60 e não fazer a quest de terceira jog. Pegue o level 61 primeiro e depois faça a quest terceira jog. Depois disso, continue mantendo o padrão de aumentar as skills de dano passivo primeiro, mas sempre que mudar de jog, coloque um ponto em cada skill antes de seguir colocando os demais pontos nas skills de dano passivo. Assim que você pegar o level 50, não se esqueça de pegar a quest de Eye Opener, que fica na lâmpada para abrir as linhas da sua Inner Ability. Sobre a Inner Ability, não precisa se preocupar com isso por enquanto, porque o personagem não tem Honoresp suficiente e com isso a gente não consegue mudar o tier para Epic e Unique e Legendary. E também não vamos conseguir mudar as linhas. Eventualmente, quando o personagem upa e faz boss, a Honoresp acaba acumulando bastante. Então a gente deixa para fazer essa mudança quando o personagem tiver bastante Honoresp disponível. No level 61, você vai upar em Maple World, Elnath, Ice Valley 2. Nesse mapa, fique até o level 73 ou 77, dependendo do caso. Porque como no próximo mapa os mobs são um pouco mais fortes, é possível que dependendo dessa classe você não consiga derrotar eles rapidamente. Mas ainda assim, a experiência versus o tempo gasto para upar nesse mapa compensa. Então, o ideal é você sair desse mapa no 73. Porém, pelos motivos que eu mencionei, você pode ficar até o level 77. Chegando pelo menos no level 73, vá para Maple World, Nihau Desert, Sunset Road, The Desert of Serenity. Aqui, o level que você pode ficar varia bastante de classe para classe. No caso do Kinesis, que eu upei que está nesse vídeo, fui até o level 97, porque conforme o personagem foi ganhando o level, deu para colocar os equipamentos a aumentar o dano. Assim, os mobs estavam sendo derrotados mais facilmente e rapidamente. Se o personagem estivesse incrivelmente forte para o level, ou seja, se o personagem tivesse mais Legend e boas Link Skills, o ideal seria ficar nesse mapa somente até o level 93. Do level 93 em diante, você pode ir para Maple World, Minar Forest, Lifrey e East Forest. Neste level, será possível utilizar alguns dos equipamentos da lista feita previamente. Fique nesse mapa até atingir o nível 100 para fazer a quest Quarta Job. Agora as coisas começam a ficar interessantes. Assim que pegar o level 100, faça a quest Quarta Job. Depois disso, não se esqueça de pegar o emblema do level 100. Deixar Tier Epic e colocar um potência de 6% do ATT da sua classe. No meu caso, 6% de Magic ATT. A cidade de Lifrey fala com o NPC Matilda, compre dois Buff Freeze e algum Safe Charm. Verifique se você tem algum 2x de ESP no Inventário. Um será o suficiente. Agora vamos atrás de uma runa qualquer. Vá para qualquer mapa e fique surfando nos canais até encontrar alguma runa. Os próximos passos precisam ser feitos rapidamente. Primeiro, ative a runa. Segundo, selecione o Bozacum e entre. Terceiro, ao falar com o NPC, escolha Normalzacum. Quarto, antes de você soltar o Iofire no altar, ative algum cupom de 2x ESP. Agora você pode soltar o Iofire no altar para simular o Normalzacum e derrotar ele. Só que primeiro, destrua os braços dele para você poder ganhar mais experiência. Esse procedimento é muito interessante, pois garante um leveling fácil assim que você atinge o nível 100. Depois de derrotar o Zacum, você terá muitos pontos de skills e status para distribuir. Lembre-se, utilize 1 ponto em cada nova skill e os demais pontos maximizem os skills de dano passivo. Não se esqueça de equipar os itens até o level que você tiver conseguido derrotando o Zacum. Por exemplo, o Kine se esparou no level 115. Então vou equipar todos os itens até o level 115, para só então voltar a upar. Do level 110 em diante, vá para Maple World, Ludus Lake, Clock Tower Bottom Floor, Ludibrium Warped Passage. No caso, você vai upar nos Gatekeeper. É o primeiro mapa de Star Force da nossa lista, por isso é altamente recomendável ter itens prontos, com Star Upgrade feitos. Dessa maneira, você não terá problemas com as trocas de mapas para mobs mais fortes. No level 133, vá para o próximo mapa de Star Force, que fica em Maple World, Elnath, Deadmine, Elnath, The Cave of Trials 3. Esse mapa precisa de 55 de Star Force, mas como criamos os itens anteriormente, isso não será um problema. Fique nesse mapa até o level 140 no mínimo, porque o próximo mapa precisará de mais Star Force para manter um up consistente. No caso do Kinesis, mantive o up nesse mapa até o level 142. Agora, no level 140 ou mais, equipe todos os itens deste mesmo level. Com isso, o personagem terá Star Force mais do que o suficiente para upar no próximo mapa. Consequentemente, o dano vai aumentar bastante. A partir do level 140, não se esqueça dos Hyper Stats. Foque apenas no Hyper Stats Bonus Esp. Até o level 200, os Hyper Stats vão apenas até o level 10. Então, me adiantando um pouco, o próximo que você deve upar será o Damage Against Normal Monsters. Também não se esqueça de upar todas as suas skills para o level máximo, porque no level 140, todas as classes ganham pontos suficientes para maximizar todas as skills até a quarta joga. Referente às Hyper Skills passivas, foque nas que aumentam o dano passivo das skills principais da sua classe. Novamente, chegou a hora de trocar de mapa. O próximo será em Maple World, Victoria Island, Kering Tower, 2F Café, 5. Esse mapa precisa de 80 de Star Force. A Kering Tower é um mapa excelente para upar até o level 160 ou mais. Fique nesse mapa pelo menos até o level 165, mas não se esqueça de equipar o 7 Fafinil de level 150, que são os últimos itens da nossa lista, e o principal deles é a arma. A partir do level 150, você notará uma boa diferença no dano causado nos mobs por conta da soma dos stats de todos os equipamentos que estão no personagem. E aqui nesse mapa, como eu parei no level 169, vou inserir todos os pontos disponíveis em stats, hyper stats e hyper skills. Não se esqueça de colocar os pontos nas hyper skills mais importantes da classe. No level 165 em diante, vá para Maple World, Victoria Island, Ludus Lake, Omega Sector, Inside a Mothership, Corridor H01. Esse mapa precisa de 140 Star Force para upar tranquilamente. Esse mapa não tem muito segredo. Fique no meio dele e use as skills que acertam a maior quantidade de mobs para um level mais consistente. O objetivo é ficar nesse mapa até o level 185, porque o próximo mapa precisa de pelo menos esse level para poder acessar. Chegando no 185, não se esqueça de colocar a hyper stat em damage against normal monsters, porque nesse ponto o seu hyper stat de bônus esp estará no level 10. Faça o mesmo com esse hyper stat deixando no nível 10 conforme você for upando. Nesse mapa, fique até o level 199. Assim que atingir o level 199, abra a lâmpada e procure pela quest de level 190 chamada Raven, a New Home. Confirme todos os diálogos, siga falando com o NPC de nome One Eye e prossiga com a quest. Ao terminar os diálogos e a cutscene, você voltará para a Raven. Fale com o NPC de nome Dumi e selecione a opção Raven, Thanks for the Save. A quest será finalizada e você terá a ESP suficiente para atingir o level 200. Lembrando que como eu fiz o Kinesis de Hyper Burn, ele ficou level 202. Compensa muito mais fazer essa quest do que o pau level 199 até o 200 derrotando mobs. Você economizará muito tempo. Finalmente no level 200, faça a questline de Quinta Job. Faça também a questline de Arcane River, Venet Journey e pegue a primeira arcane symbol. O evento de Hyper Burn atual está disponibilizando um arcane symbol no level 5, assim que você finaliza a questline. Caso o seu personagem seja de Hyper Burn, mescle as duas arcane symbol conforme fiz no vídeo. Referente aos Nudestones, dê prioridade para craftar o rolo e symbol de Quinta Job para conseguir mais ESP. Vou deixar na descrição do vídeo um link que contém a sugestão de trios perfeitos para cada classe. Abra todas as Nudestones que você conseguir e caso consiga algum trio perfeito, clique com o botão direito e depois em Lock. Dessa maneira, o trio não será destruído por acidente quando você estiver mexendo com Nudestones. Referente aos Hyper Stats, agora eles podem passar do level 10 por conta do level 200 mais do personagem. Mas isso não é interessante no momento, porque requer muitos pontos. Então como temos bônus ESP e Damage Against Normal Monsters no level 10, coloque os próximos pontos em Damage até ficar no level 10. No level 200 ou mais, vá para o mapa Arcane River, Vanity Journey e Low Decay. Clique nesse mapa até o level 205 para liberar a questline de Reverse City. Caso tenha alguns pontos de Hyper Stats sobrando, coloque alguns em Arcane Force para que o leveling nos mapas não fique tão difícil. A partir de agora, você precisa fazer as quests diárias de símbol para o pará-símbol de Vanity Journey. Quando tiver bastante Arcane Power, não será necessário colocar pontos nesse Hyper Stats. E no futuro você pode resetar ou utilizar os presets disponíveis. No level 205, faça a questline de Reverse City e pegue 20 Arcane Symbols Select. Use todas elas para o pará-símbol de Vanity Journey. Feito isso, vá para Arcane River, Reverse City, Hidden Research Train e up nesse mapa até o level 210. Não se esqueça de utilizar as 3 poções de Espe que são adquiridas quando você acumula a Espe das Pedras de Quinta Jog. O ideal é utilizar as 3 antes do level 210. Adquirindo o level 210, faça a questline de T2 Island e equipe Arcane Symbols de lá. Aqui se o personagem não fosse Hyper Burn, eu poderia encerrar o vídeo. Mas como o Up acaba sendo mais fácil, convém se estender até o level 220. Porque assim o personagem principal da compra vai ter mais quests de áreas de Arcane Symbols para fazer, enquanto upamos outras classes. Aqui como a gente está falando do Hyper Burn, a gente também ganha o Arcane Symbol level 5 de Shisho Island. Então, se o seu personagem for um Hyper Burn também, pegue esse Arcane Symbol level 5 e mescle com o que você ganhou da questline. Voltando ao Up, vá para o mapa que fica em Arcane River, Shisho Island, Slurp Forest e Deckers. Como esse mapa é pequeno, acredito que todas as classes vão bem nele, porque a densidade dos mobs é grande. Fique nesse mapa pelo menos até o level 215, para que a questline de Yum Yum Island seja liberada. No 215 ou mais, faça a questline de Yum Yum Island, pegue os 20 Arcane Symbols que são disponibilizados e use na sua Arcane Symbol de menor level. Depois disso, você pode voltar ao Up. O mapa que recomendo para Up até o level 220, fique em Arcane River, Yan'Name Island e The Illyard Field. Esse mapa é excelente, porque é parecido com o anterior, mas dá mais experiência. Fique nesse mapa até o level 220. No level 220, faça a questline de Lashenem para pegar a Cane Symbol de lá e liberar as quests de Ares. Muito bem, com isso o primeiro episódio da série Legend of the Carmey está finalizado. Veja que no momento esse é o único personagem nessa conta, pois é o principal. Esse vídeo vai servir como base para os próximos episódios dessa série, então fique ligado. Agora, qual será o próximo personagem que atingirá o level 200 ou 210 dessa série? Será que você adivinha? Se tem algum palpite, escreva nos comentários. Se você gostou desse vídeo e achou interessante a maneira que eu trouxe as informações, vai usar esses mapas para o qual seu próximo personagem ou até mesmo seu Kinesis, curta, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo. vinheta final. E aí e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma